Última cobrança dele, ele foi andando pra bola, quase mata o torcedor do Pais Nui. Interessante também o comportamento do Ed dos Anjos aqui no banco. Ele tá fora da corrente, andando em círculo, não quer nem olhar o lance. Ó, vamos ver aqui o Kaique Oliveira. Já foi autorizado, toma uma distância enorme. Ele costuma parar próximo da bola na hora da cobrança. Aí, ó. Esse é o estilo do Kaique. Ele vai andando, andando, andando. Só falta matar a turma do coração. Ó, vem o Kaique. Pra bola. Disparou, é gol. Não, não, não. Pra fora. E aí, ó. 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 E aí, ó.